Opa, tudo bem com você? Eu sou o Renan Avelis e hoje vou te falar 21 coisas que provavelmente você acredita Mas que são mentira, tudo que você sabe está errado A ciência simplesmente destrói todos os mitos O peixe beta não tem apenas 30 segundos de memória, ele pode ter até um mês Raios podem cair no mesmo lugar sim O arranha-céu Empire State recebe mais de 100 raios por ano Apesar de muito se ouvir a frase cego como morcego, morcegos não são cegos Eles usam a ecolocalização para poder caçar e voar Mas eles podem ver Chicletes não demoram 7 anos para serem digeridos Na verdade eles nunca são digeridos E passam por nossos corpos inofensivamente Um gene não é igual a uma proteína Muitos genes fazem várias proteínas e outros simplesmente não fazem nenhuma Não existe memória verdadeiramente fotográfica Até mesmo pessoas com memórias excepcionais não conseguem lembrar de eventos com os mesmos detalhes A ponto de imitar uma câmera Unhas e cabelos não continuam crescendo depois que morremos Em vez disso a pele encolhe dando a aparência de crescimento Estralar os dedos não vai te dar artrite Idade, lesão, obesidade e genética lhe dará artrite Ser atingido por uma moeda do alto de um prédio não vai lhe matar A moeda vai atingir uma velocidade máxima de 80 km por hora Que não é o suficiente para te matar Mas talvez machuque A radiação de micro-ondas não causa câncer Apenas alguns tipos de radiações causam câncer e dependendo da dosagem Os hambúrgueres do McDonald's podem e vão apodrecer sob as condições certas Fiquem tranquilos É mais provável que o HIV tenha sido passado de humanos para macacos através da caça Do que através do... você sabe Dar doce para criança não as deixam imperativas Em diversos estudos as crianças simplesmente são imperativas Dar doce não faz nenhuma diferença Avestruzes não enfiam sua cabeça no chão quando estão com medo Na verdade eles se jogam no chão e se fingem mortos, inteligentes Comida orgânica não é totalmente livre de pesticidas Os níveis de pesticida em comida orgânica e não orgânica são tão baixos que não é uma preocupação para a saúde Cachorros e gatos não enxergam numa escala de tons de cinza Eles veem em tons de azul e verde A muralha da China não é a única obra do homem que pode ser vista do espaço Existem outras Seu sangue nunca é azul Sempre é vermelho, seja oxigenado ou não Suas veias parecem azuis pelo tom da sua pele É isso Nós usamos mais do que apenas 10% dos seus cérebros A verdade é que as pessoas usam todo o cérebro Seria um desperdício, né? No entanto, nós usamos diferentes partes dos cérebros em momentos diferentes Tocar em sapos ou rãs não lhe dará verrugas Tocar em verrugas de outras pessoas lhe dará verrugas HPV é o que mais dá verrugas Ruivos não serão extintos, porque genes não são extintos Os genes de cabelos ruivos ou loiros podem ser recifivos e serem passados por gerações sem que se manifeste como uma cor de cabelo Vou ficando por aqui Se você gostou, deixa logo o seu like Se inscreve no canal Me segue no Instagram ArrobaRenaAvelis E fui! ArrobaRenaAvelis E ia ser a próxima ArrobaRenaAvelis ArrobaRenaAvelis E aí E aí Aí E aí Legenda Adriana Zanotto